A vida é construída de belos momentos. Momentos de diversão com seus amigos. De encontro com seus familiares. Pelas longas conversas pela manhã com seu vizinho. Momentos de brincadeiras. E descontração. De alegria. Aproveite ao máximo todos os seus momentos sem preocupações. Prodente Med. Com você em todos os seus momentos. Saúde pra você.